Diga-me você Se faz o oposto que manda o seu coração Insiste em se enganar e prefere viver de momentos E faz a minha vida se perder deixando amor oculto Eu fico parado esperando, sentimento é muito Eu já deixei bem claro, se quiser voltar eu deixo E viverei o resto da minha vida em dar Outro, inverno, primavera, esperança, seu calor Te juro se viver comigo uma semana Cê cama, cê cama, cê cama E viverei o resto da minha vida em dar Outro, inverno, primavera, esperança, seu calor Te juro se viver comigo uma semana Cê cama, cê cama, cê cama E pra cantar com a gente agora Nosso grande parceiro Lucas Lucas Diga-me você Se ainda sente o mente que não me quero mais Se faz o oposto que manda o seu coração Insiste em se enganar e prefere viver de momentos Não diga-me você Se ainda sente o mente que não me quero mais Se faz o oposto que manda o seu coração Insiste em se enganar e prefere viver de momentos Que faz a minha vida se perder no seu amor Eu fico parado esperando o sentimento é muito Eu já deixei bem claro se quiser voltar Eu deixo E viverei o resto da minha vida em dar Outro, inverno, primavera, esperança, seu calor Te juro se viver comigo uma semana Cê cama, cê cama, cê cama E viverei o resto da minha vida em dar Outro, inverno, primavera, esperança, seu calor Te juro se viver comigo uma semana Cê cama, cê cama, cê cama E viverei o resto da minha vida em dar Outro, inverno, primavera, esperança, seu calor Te juro se viver comigo uma semana Cê cama, cê cama, cê cama E viverei o resto da minha vida em tarot Com o inverno, primavera, esperando seu calor Te juro se viver comigo uma semana Cê cama, cê cama, cê cama Quem contigo faz barulho?